Então eu queria agradecer de coração aqui, de verdade, agradecer mesmo a todo mundo que ajudou, mandou uma força, lógico, se vocês quiserem continuar ajudando e mandando uma força, sempre, sempre, sempre a gente vai precisar da ajuda de vocês aqui, mas falando especificamente dos processos, são dois processos, então isso só foi possível única e exclusivamente por conta da ajuda de todos, todas e todes que estão aqui no chat, Todo mundo que mandou, todo mundo que virou sub, todo mundo que apoiou, todo mundo, todo mundo, tá? Muito obrigado mesmo, de verdade, gente, eu não imaginava que a Rádio Guerrilha tinha tanta força e que significava tanto pra tanta gente, de verdade mesmo, assim, é um pouco impressionante quando a gente para pra pensar nisso, especialmente, sei lá, quando a gente para pra pensar no número de pessoas que a gente tá alcançando, quando a gente se deixa levar ali pelo número e tal, ascensão, fizemos parte, levantemos o cu da cadeira, Fizemos parte, tá? Tá? Tá decretado, não foi comprovada a fraude, fizemos parte, levantemos o cu da cadeira, e sim, sim, vocês fizeram parte, pra caralho, é, bora se defender de processo abusivo, exatamente, exatamente, aí por conta dos arranjos que eu fiz com o meu advogado, a gente consegue agora fazer de um jeito bem mais tranquilo, que se adequa muito mais nas minhas finanças, e por conta disso eu só tenho a agradecer vocês, vocês são muito, muito, muito fortes, de verdade, muito obrigado a todos, todas e todes que ajudaram, contribuíram, espalharam a causa, contaram pros outros, Faço um agradecimento em especial, as pessoas que mandaram um pix diretamente aqui pro canal, compareceram nas lives, ajudaram, todo mundo que mandou, muito obrigado, e também faço um agradecimento em especial, a Soberana, que me ajudou muito, não só com aconselhamento, mas também dando todo o apoio possível, e vão rolar colabs, tá? Mas muito obrigado mesmo, muito obrigado ao pessoal do Apoia-se também, que me deu uma puta força lá no grupo do Telegram e tal, eu fiquei mal pra caralho, a galera trocou uma ideia, vocês sempre estão me colocando pra cima, muito obrigado, de verdade, tamo junto mesmo, viu? Tamo junto, tamo junto mesmo, muito obrigado, de verdade, gente, muito obrigado mesmo. Então, eu não vou deixar mais a barra de processo aqui, porque não precisa, tá bom? E o dinheiro tá todo lá no LivePix, e tem um tanto no meu PicPay também, e eu não quero ficar mexendo, saca? Então, eu só vou tirar do LivePix quando eu realmente vou fazer o pagamento. Então, eu não quero deixar a barra aí, porque, enfim, prefiro não deixar, tá bom? E aí, a partir das próximas lives, eu vou abrir uma metazinha de Pix aqui, pra deixar aqui embaixo e tal, pra quem quiser ajudar, mas faço o convite pra você que quer ajudar e quer contribuir com o canal de alguma forma, Considere o Apoia-se, existe, pelo menos no nosso Apoia-se, agora a gente bateu o número 30, né? Então, a gente tá na hora de fazer mashup, inclusive, mas a gente vai ter, a gente tem um grupo do Apoia-se, que é o grupo do Telegram, né? Também, que vocês podem fazer parte, e aí eu queria chamar todo mundo pra apoiar por lá, é bem legal, e também, mas eu vou ficar muito feliz de ter o apoio de vocês por lá, ou então, vocês podem mandar Pix pelo QR Code que tá ali ainda, vocês mandam Pix de boa, tá? E vocês também podem mandar Pix pelo guiafonso.com. A força do coletivo é foda demais, tamo junto, é isso aí, é isso aí, muito obrigado, viu gente? Vocês são foda, valeu mesmo, de verdade, muito obrigado. Tamo junto. Ah, importante também dizer isso, isso vai especificamente pro pessoal que acompanha mais pelo YouTube, que é os dois vídeos em que eu falo do processo eu derrubei, e eu derrubei a pedidos do meu advogado, que me aconselhou pra fazer isso, ele falou, não deixe os vídeos lá, porque esses vídeos, enfim, podem gerar problemas, e por isso é melhor você derrubá-los, e por isso a gente os derrubou. Beleza? Beleza? Então, por isso que eu derrubei os vídeos de lá, se vocês não encontrarem, é por conta disso, e basicamente é isso. Se caso alguém tiver, eu não sou uma pessoa que, enfim, não vou ficar me privando de falar, se vocês vierem perguntar na Maciota, trocando ideia e tal, então o que quiser saber, manda DMs e a gente até responde, tá ligado? Mas é isso. Então, sobre o processo, meu primo, exatamente, claramente, 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 que parecia muito comigo, mas não é igual a mim, né, porque é o Gádio e o Rue Rilha. Exatamente. Obrigado, Revolution Rock. Inclusive por lembrar desse importantíssimo detalhe. A boa da live de hoje, a boa da live de hoje é falar sobre, primeiro, agradecer a galera, todo mundo que ajudou, todo mundo que apoiou e tal, e se você quiser continuar apoiando a causa do canal, considere apoiar pelos vários canais que a gente consegue apoiar. Informada sobre o álbum Super, do Jão, te conheci pelo TikTok. Não tenho, não tenho. Em específico, assim, o trabalho do Jão, eu não sou um grande conhecedor, preciso ouvir mais. Eu não sou, só pra deixar claro, assim, tá, gente? Eu até escuto pop, acho da hora e tal, mas eu não sou um grande fã de pop, não é um estilo que me move, que eu pego e falo, pera lá, deixa eu ouvir e tal. É muito raro, assim, eu pegar pra ouvir, saca? É muito mais pelo trampo de trazer aqui, o pop me interessa muito mais pelo lado mercadológico da coisa, de como ele é uma representação da indústria cultural muito fiel dentro do capitalismo, assim. É muito nua e crua e... O pop é triste, o pop é pesado, ele é deprimente, ele é destrutivo, ele... Enfim, o pop é pesado, assim, e é o papa também. Então, por conta disso, é que eu acabo... Assim, eu ouço, mas é aquela parada de se ouvir muito mais pra pegar a ideia, pegar o que tá rolando. Lógico que dentro do pop tem alguns sons que me agradam e me agradam bastante, como o Lineker, por exemplo. Mas, no geral, no geral, esse pop mais... Tipo, esse pop mais hyper-pop, tá ligado? Super produzido e tudo mais, não é o tipo de som que me pega muito. O pessoal falou do Arthur Duval, ele fez um músico agora... Ele fez um vídeo falando de música, não fez? Me contaram isso aí. E querem que eu assista ainda. E eu já assisti uma aqui e, mano, nossa... Eu tenho alguns anos de estudo em ensino superior. Eu não posso falar que eu tenho formação, eu não tenho diploma. Eu tenho formação, tá ligado? Eu fiz o tempo lá da universidade, foram cinco anos, e fiz minhas pesquisas. Fiz as matérias que eu precisava fazer. Eu só não fiz duas matérias, que eram matérias obrigatórias. E aí, o chat que vai ser aí meu juiz. É o chat Moro. É... chat Moro não, né? Pelo amor de Deus. Mas, ainda assim... Vocês acham que eu posso falar que tenho formação, chat? Eu acho que não. Formação é bacharel, tá ligado? Tem que ter o bacharelato. Tem que estar ali timbrado o diploma. Formação, pelo menos é isso que eu entendo. Isso, eu não me formei. Eu fiz o tempo de universidade e não me formei porque tinham matérias que eu não queria fazer. Então, se não, não. Eu também. Eu acho... não acho correto falar que eu sou formado. Eu tenho estudo e eu tenho... Por mais que eu não tenha o diploma, né? Eu fiz o curso de composição na universidade. Mas não colei o grau. Exatamente. Fake Grady. O... Não colei o grau. Não colei o grau. Você sabe de coisas. É, exatamente. Acho que o fato de a gente ter o diploma, não ter o diploma na mão, faz muito pouco sentido. Pra falar bem a verdade, especialmente pra carreira que eu busquei, assim, durante muito tempo da minha vida, né? Que foi ser professor de música, trabalhar com composição, produção, essas coisas. Até a própria graduação que eu fazia, ela não era uma graduação, né? Que me dava suporte nesses tópicos. Música aqui no Brasil. Pra gente estudar de forma pública, existem dois caminhos. Um dos caminhos é música erudita, né? Que é a música de origem europeia. E o outro caminho é de música popular. Só que só uma universidade pública tem música popular aqui no estado de São Paulo. Que é a Unicamp. Na Unicamp, eu não tinha como fazer aula. Tá ligado? Existe esse problema. Tipo, não tenho dinheiro. Meus pais e minha família não têm dinheiro pra pagar uma universidade pra mim. Então, não tive como fazer uma universidade particular que talvez tivesse cursos mais próprios pro que eu queria estudar. Em contrapartida, eu passei numa universidade pública. Hoje a adicção tá foda. Eu passei numa universidade pública. E nessa universidade pública em específico, só havia... Como eu não podia prestar Unicamp, porque Unicamp não era onde eu morava. As mais acessíveis eram USP e Unesp. E as duas são únicas e exclusivamente focadas em... O estudo da música orquestral europeia. A famosa música erudita. Então, seja na Unesp, seja na USP... Eu passei na Unesp. Mas se eu tivesse prestado pra USP, que eram as duas que estavam mais próximas de mim... É... E olha que eu fui pra Unesp porque, em tese, a Unesp é mais cabeça aberta do que a USP. A USP ainda é mais fechada. Pelo menos na época que eu prestei. Isso foi lá em 2013. E... Eu entrei pra Unesp e entrei muito nesse espírito, assim. De que, tipo, nossa, agora vai e tal. Só que não tinha nada a ver comigo, né? Era só música europeia. Só música europeia, só música europeia. Tipo, só isso, assim. E aí, enfim... Chegou uma hora que você não aguenta mais fazer a faculdade, tá ligado? Chegou uma hora que você não aguenta mais ir pra aula. Chegou uma hora que você não tem mais interesse em fazer aula. Porque não é do repertório que você se interessa. Não é do repertório que você gosta. Não é do repertório que você curte. E, de novo, não tinha dinheiro pra prestar Unicamp. E aí, por isso que eu falo. No caso da música... É... Especificamente, assim, né? No caso da música... Eu acho que tem uma coisa muito de a gente... De a gente... Viver dentro do meio sem que a graduação... Sem que a graduação seja um empecilho, um problema. Ou também uma vantagem. Meio que acaba não contando muito... Pra muita coisa, assim. O que conta muito mais é vivência e conhecimento teórico e técnico. Saca? É mais isso, assim. É, o conhecimento adquirido. Pois é. Eu tenho 35 anos. Por isso que eu preciso ser sempre honesto, tá ligado? Sempre que a galera pergunta, eu acho muito importante eu ser honesto. Eu não sou o cara que vai dar carteirada falando que eu sou graduado. Eu não sou. Não colegral. Mas, ao mesmo tempo, eu me considero minimamente capaz de falar sobre indústria cultural um pouquinho. Minimamente capaz ainda é muito pra dizer, né? Mas eu acho que eu tenho uma coisinha ou outra a acrescentar na discussão geral sobre indústria cultural. E como a gente enxerga o fenômeno da indústria cultural hoje em dia. Porque dentro da universidade, por mais que tivesse um foco muito grande em música orquestral europeia, tinha um outro lado que eu gostava de estudar. Que era exatamente esse lado da filosofia da música. Eu gosto dessa discussão. Eu gosto desse debate. Eu me interesso por isso. Então, por conta disso, é que eu fui enveredando por um lado cada vez mais de professor. E cada vez mais de comunicação sobre música e sociedade, tá ligado? Mas é isso. Tem cara de 28. Ah, obrigado, pô. Vai ter NPC hoje? Não, não vai. Não vai. Tem um diploma da Unicu, isso é verdade. Isso é verdade. A FEDAMER tá certíssima. Se pesquisa FAPES e valer como diploma, eu tenho dois. Agora, se não valer, eu não tenho. Por isso, isso foi uma parada que me deu uma certa... Me apazigou um tanto, assim. Tipo, quando eu tava na universidade, eu fiquei muito nessa pegada de saio ou não saio, paro ou não paro, né? E aí, eu consegui concluir essas duas pesquisas. E aí, depois de, tipo, eu fiquei nessa pegada, assim, de cara, eu faço ou não faço, por conta das pesquisas. Só que a segunda pesquisa, a primeira pesquisa não era música mensurada, assim, música antiga. Mas a segunda pesquisa que foi sobre PROG foi a pesquisa mais fora da universidade que eu já fiz. Tipo, a que não tinha mais nada a ver, tá ligado? Assim, tipo, o meu orientador da universidade, que é um professor que eu adorava, ele mesmo falava que ninguém sabe o que é IES direito. Tá ligado? Ninguém sabe o que que é. A pesquisa que eu fiz foi em cima de um disco de... É, ele tinha desclasso. Tipo, é meio que isso, assim, saca? Uma faculdade, uma universidade de música de IT, ele me disse isso, tipo, da forma mais honesta possível. Ele nem falou pra me zoar nem nada, assim. Ele mandou a real, ele falou, mano, eu não conheço. Quando eu pedi a orientação pra ele, ele falou, eu te oriento porque eu gosto de você. E eu sei que você vai fazer uma pesquisa boa. Mas eu não tenho como te ajudar com o repertório. Eu não conheço rock progressivo dos anos 70. Tá ligado? E eu não tenho tempo pra parar pra conhecer. E aí eu falei, ah, tá bom, beleza. E aí ele foi me coordenando ali, me ajudando e amparando. Mas foi uma análise do disco do IES chamado Tales from Topographic Oceans. É o quinto disco da banda. E é o meu disco favorito. É o disco que vem depois do Close to the Edge. Quinto, não. Sexto disco da banda. E é o meu disco favorito. É o disco que vem depois do Close to the Edge. É o primeiro disco sem o Bill Bruford. E é o último disco com o Rick Wakeman da primeira formação ali em que o Rick Wakeman fez parte, né? Ele entra no Fragile e ele sai no Tales. Aí tem o Relayer. Depois ele volta no Going for the One e etc. E esse disco é maravilhoso. São 80 minutos de música. Tá ligado? É, não. É real isso. Na faculdade de música ninguém conhecia Yes. Lá era música erurdita. Eu vou usar esse termo mesmo. Porque esse é o termo que a galera usava lá dentro. Música erudita. É isso. Dentro da universidade, essa era a perspectiva. Era uma universidade que se concentrava na produção e pesquisa de música chamada erudita. Então, não é demanda de repertório. Pra quem é dessa escola, ouvir Yes. Afinal, você tem muitos e muitos anos de história, de repertório que você tem que ouvir. Você já ouviu a obra do Bach? Você já ouviu a obra do Vivaldi? Você já ouviu a obra do Buxtehruz? Você já ouviu a obra do, sei lá, dos Filhos do Bach? Do CPE? Você já ouviu a obra do Mozart? Do Haydn? Você já ouviu tudo? Você não vai ter tempo de ouvir essa, tá ligado? Você vai ouvir essas paradas. É meio que essa pegada, assim. E aí, meio que... O Vinheteiro fez a mesma universidade que eu. Mesma universidade, mesmo campus. E outra pessoa que fez a mesma universidade que eu. Se formou. Eu e o Vinheteiro não nos formamos. Essa pessoa se formou e, inclusive, hoje é doutor aí. Que é o Tiago. O Tiago, né? O do Tiagoson. Ele também fez a mesma universidade que eu fiz. E que o Vinheteiro fez. O mesmo curso, inclusive, como posição. O Tiago conseguiu encerrar o curso, assim. Eu não consegui. Não, não fiz. Tá doido? Se eu visse ele lá na universidade... Ele já era um cara muito imbecil quando eu entrei na universidade. E eu acho que se ele entrasse lá, ele ia ter que sair de escolta. O termo erudito é extremamente elitista. Extremamente elitista. Eu andava com o Vinheteiro... Não, não andava. Não andava. Os meus amigos não eram, tipo, o Vinheteiro. Os meus amigos eram mais na pegada hipster. Inclusive, saudade de vocês, queridos. Pessoal da universidade aí. Pessoal da Unesp. Meus padrinhos de casamento ali. Gabriel, galera lá. O Dé. Fernando. Tome. Nossa, saudade de vocês. Beijo na boca de vocês tudo. Saudade muito de vocês. Fazendo trabalho em grupo. Gimo erudito. Era Gimo erudito. É uma bosta, assim, né? Todo ensino de música aqui é... Das universidades públicas, ele é assim. Ele é focado em universidade erudita. Focado em música dita. Música erudita. E o marxismo cultural não tem. Você acredita? Pois é, então. Mas a universidade de música é isso, gente. A universidade de música é você aprender um repertório canônico. E eu só fui entender isso depois que eu entrei lá. E aí tem coisas que a universidade me passou que são, assim, fodas demais. E eu aproveitei pra caralho. E teve coisas que eram completamente inúteis e imbecis. Que eu não via nenhuma vantagem em fazer, em prestar e tal. Tanto que a minha recomendação pra todos os alunos que tive desde então foi... Entra na universidade. Mas não se preocupe em terminar. Se preocupe em aprender o que você precisa pra você. Dentro da universidade. E isso rolou. Isso eu consegui fazer. Eu aprendi orquestração. Aprendi harmonia. Aprendi composição. Aprendi repertório. Aprendi a ler. Tá ligado? A pensar em música de um jeito diferente. Mudou muito o meu padrão de escuta, assim. Agora, o canudo, puta, sei lá. Deu pra pegar a beleza. Não deu pra pegar a beleza. Foda-se. Tá ligado? Pra pegar o canudo, você tem que fazer aula de regência. Você tem que ficar lá fazendo um semestre, um ano de aulas. Que não tem nada a ver com a sua profissão. Com o repertório que você quer ter. Então, é... Mas sim, é isso em todos os cursos. O cara que eu gosto, é um dos principais... Um dos caras que eu citei muito aqui já no canal. Que é o Liceal Franco, por exemplo. Se eu não me engano, ele é um cara que nem eu. Ele é meio jubilado. Só que é de engenharia, né? E, mano, pra vida do cara, nossa, funcionou. E funcionou muito bem, obrigado, assim. E é meio que isso. O vinheteiro... Muito difícil do vinheteiro fumar. O vinheteiro... Eu não fiz aula com o vinheteiro nem com o pessoal. Mas eu conheci gente parecida. Do mesmo perfil que ele. Porque como é uma universidade que se vende como uma universidade de música orquestral europeia. Música do cânone europeu. Tem muita gente que entra lá vinda de conservatório. Conservatório. E conservatório é eurocentrização do ensino da música. Ponto. Faculdade pra ser maestro. Isso, isso, isso. Quando eu entrei, o curso era de composição e regência. Então a gente, de composição, era obrigado a fazer matéria de regência. E foram essas as matérias que eu me recusei de fazer. Não era tragável pra mim. Eu tinha crises de ansiedade. Eu ia sair de casa e eu não conseguia abrir a porra da porta. Pra ir fazer uma aula de canto coral e outra de regência na universidade. Porque eu precisava me formar. Eu fiquei nessa nóia por um ano e meio até sessões de terapia me convencerem que eu não deveria mais estar lá dentro. Foi isso que aconteceu. Foi preciso de muita terapia. Até eu entender que aquele lugar só tava me destruindo. E não me ajudando. Por isso que eu digo. Entra. É bom pra caralho entrar. Vai explodir tua cabeça. Não se preocupe em sair informado. Se preocupe em sair com o que você precisa. Cata de lá o que você precisa. Se você vem do repertório popular. Agora, se você vem do repertório da música orquestral europeia, aí é outros 500. Aí vai, presta. Lá é um lugar de contatos. Lá você vai conhecer gente que toca em orquestra. Lá você vai conhecer maestro. Lá você vai fazer muito contato e muito giro nesse sentido. Tá ligado? Essa é a dica, sim. E aí vão falar, ah, mas tem popular na Unicamp. Não tem? É jazz. É isso. É jazz. Popular na Unicamp é jazz. Jazz e, tipo, música brasileira. Que vai pra esse lado. E é maravilhoso, tá? Eu acho lindo. E eu acho maravilhoso. Eu acho foda. Mas também não era muito o que me pegava. Vocês entendem? E olha que eu acho que eu... Cara, jazz, eu não tenho nenhum problema, assim, hoje de ouvir. Já a música orquestral europeia são poucas as que eu ouço sem ranço. Mas, tipo, de... Ai, nossa. Ah, beleza. Uf, pula pra próxima, tá ligado? Não aguento mais. Jazz, pelo contrário, assim. Jazz é maravilhoso. Adoro jazz. Foda. Mas, ainda assim, não se conectava muito com o gosto que eu tinha. É possível ser maestro sem diploma? Sim. Na música não existe nenhuma área de performance que você precise atestar com diploma, exceto se isso for um processo seletivo. Mas, no geral, não. No geral, é importante que você chegue lá e faça a prova que você precisa fazer, tá ligado? Que é, geralmente, primeira vista. Coisas assim. É lógico que quanto maior o cargo você quer, mais essas titulações são... São separadores, assim, né? Tipo, as pessoas usam pra poder fazer uma separação. Tá com um solo aí? Eu não. Um solo assim... Você já viram aquele capítulo do South Park que tem o Guitar Hero? Que tem o cara, assim, no Fast Food, e ele fala, nossa, eu tirei a música do Guitar Hero. E aí, a pessoa, tipo, nossa, eu conheço essa música. Solo, solo é assim, tá ligado? Manda um kickflip aí, boa. Boa. Toca a guitarra com o dente, tá ligado? Tá ligado? Tchau.